Tiago do Patusca, ter uma outra espécie é mais provável do que sermos nós mesmos pelo simples fato de não ter como voltar ao passado. É isso aí, é isso mesmo. Vitor Huygens, boa noite. Como você tinha entrado na UFO? Ah, boa. Então é o seguinte, eu era um adolescente muito do Curioso e morava lá no interior de mim. Lembra do Jocelino Barbacena? Quando eu era pequeno lá em Barbacena, ele não falava assim na escolinha do professor Raimundo? Então, quando eu era pequeno lá em Uberlândia, eu comecei a me interessar por isso. Na verdade, a ufologia, em muitos casos, ela é a entrada... Ela é a entrada para drogas mais pesadas, entendeu? Mas a ufologia, ela é a entrada. Você começa a olhar para o céu, você começa a se questionar. Pô, será que tem mais alguém aí? Não sei o quê, não sei o quê. Então, eu comecei a mexer com ufologia e criei em Uberlândia um grupo, grupo de estudos. Olha como que chama o meu grupo. Agora que a galera vai ficar maluca. Criei um grupo nos idos de 1992 em Uberlândia, Minas Gerais, chamado... Estão sentados? Todo mundo sentado agora. Agora, se preparem, sentados ou não? Grupo de estudos astronômicos e ufológicos. Era o famoso G.A.L. É, molecada, é isso mesmo. Isso nos idos de 1992, ninguém aqui estava vivo. Vocês não eram nem... Vocês não eram nem projeto de gente, tá? Vocês não eram nem projeto de gente. Criei um grupo no Insta, não. Criei um grupo chamado G.A.L., Grupo de Estudos Astronômicos e Ufológicos. Tinha o meu grande amigo Alexandre, entendeu? E a gente estudava junto, a gente lia as coisas. A gente começou a fazer vigília, tá? A gente acampou e tal. E por conta disso... E por conta disso... A gente começou a produzir algo dentro da ufologia, tá? E, nessa época, o G.A.L. O G.A.L. O G.A.L. O G.A.L. Grupo de Estudos Astronômicos e Ufológicos. G.A.L. O G.A.L. ficou sabendo o que a gente fazia e tal. O saudoso G.A.L. Que Deus o tenha, tá? Morreu, infelizmente. E aí, ele veio conversar comigo, né? Ele falou, pô, cara, você sabe, você trabalha aí? Você não quer fazer alguma coisa para a revista UFO? E assim eu comecei, tá? Então, vamos lá. Estão sentados de novo? Estão sentados de novo? Que agora eu vou falar o que eu fazia na revista UFO. Nunca falei, hein? Prepara o corte aí, Brunão. Então, Serjão revela sua função na revista UFO. Na revista UFO, cara, eu trabalhei por alguns anos lá e eu era especialista em Men in Black Syndrome. Sabe o que quer dizer isso? A Síndrome dos Homens de Preto. Vocês sabem o que é que são Síndrome dos Homens de Preto, galera? Síndrome dos Homens de Preto é o seguinte. Existiam inúmeros relatos de pessoas abduzidas ou que viam óvnis no céu ou que viam determinada nave espacial. E depois que essas pessoas observavam esses objetos, elas eram recebidas em casa de forma misteriosa por homens sempre vestindo o mesmo tipo de roupa, um chapéu, um paletó preto e gravata. Isso aí começou a virar uma síndrome entre os, nem só os abduzidos, tá? Mas as testemunhas ufológicas. E virou um tema conhecido como síndrome endorpecente, é sacanagem. Virou um negócio chamado Síndrome dos Homens de Preto, Men in Black Syndrome. É uma síndrome que acabava batendo sobre testemunhas de óvnis e testemunhas de casos de abdução, tá bom? Então era isso que eu fazia na revista UFO, eu fui um especialista lá. Por que que eu fui um especialista lá? Porque nessa época, na década de 90, começou a aparecer muitos e muitos casos de visitas estranhas nas casas de pessoas que eram testemunhas de objetos voadores, tá bom? Então, é isso aí. A Síndrome dos Homens de Preto, Men in Black Syndrome. Eu era especialista disso na revista UFO. Tá respondido? Rabu já mandou R$ 5,99. Os indianos falam em registros muito antigos sobre aliens, deuses, naves. Então, aí, lembrando e voltando para o que eu falei no começo. Eu, neste caso aqui, eu não vou entrar em análise de coisas muito antigas, tá? Porque aí nós vamos voltar para a pré-história, onde o pessoal desenhava as coisas e tudo mais. Eu expliquei, eu fiz esse disclaimer aqui no começo, tá? Você acha que é pura imaginação? Não, não acho que é pura imaginação. O que que eu acho que é? Posso falar? Eu acho que é uma interpretação que eles tinham da natureza. Só isso que eu acho, tá? Pedro Mello conseguiu, Pedro? Será que o Pedro conseguiu virar membro? Ele falou que não estava conseguindo virar apoiador. O que que eu faço? Cara, entra aí, ó. Tem um botãozinho aí do lado, chamado Join, ou Seja Membro. Você deve estar vendo o YouTube em inglês. Deve estar um botãozinho escrito Join aí. Deixa eu ler aqui as outras. Eu já vi uma sonda ufológica em Peruíbe. Peruíbe, por incrível que possa parecer, é uma das cidades mais visitadas, tá? Ricardo Abel mandou 10,90. Os membros não param de entrar. Adoro. Sidney Marcelo mandou aqui. Tá entrando, tá entrando. Muito membro, cara. Tá entrando. O Quente Come. Quente Come. O Quente. O Quente é foda. Ele deu um membro de presente ainda. Uma assinatura de presente. O Kaique Abreu. Sacane. Sem zoação. Me explica os detalhes do elemento 115. Cara, o elemento 115 foi um dos elementos aí, uma das coisas que foi falada pelo... Pelo grande Bob Lazar, tá? Pelo grande Bob Lazar. Então, assim... É... Não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Pelo grande Bob Lazar. O que fala... Pelo grande Bob Lazar.